Que aposto que me entrego e que até faço chover na cidade Guarda-chuva, amarelo, prédios pra se erguer Paixões por tantas partes Ah, abri meu coração de dor em dor Amor que eu senti desde que vi Destino que nos acha que coisa engraçada Achar coisas assim Que aposto que me entrego e que até faço chover na cidade Guarda-chuva, amarelo, prédios pra se erguer Paixões por tantas partes Ah, abri meu coração de flor em flor Amor que eu senti desde que vi Ali naquela casa que coisa engraçada Achar coisas assim Daqui aos quarenta dias Você vai mudar minha vida Esperando um trem na estação Esperando quem te esperava Vem então aqui pra toda vida Muito mais que um castelo azul Você chegou enfim Be the world O que é o best thing we can do We can do We can do Bom, meu nome é Erika Meu nome é Clayton Nós fazemos o duo, folk, indie, Aurora Boreal A gente lançou em 2016, fim de 2016 O nosso último lançamento foi Nunca Mais Pra Sempre e Até Mais A gente deu uma parada, né? Teve um hiato por causa de trabalho, estudo As letras se remetem a muitas coisas daqui de São Paulo Acho que porque os dois gostam da cidade Tem muita história daqui de São Paulo mesmo Eu já moro um bom tempo aqui, eu morava em Belém Mas eu vim morar pra São Paulo A música Ted and Trace é baseada numa série que a gente gosta Em particular, eu fui apresentado, a Erika me apresentou essa série How I Met Your Mother E a letra, basicamente, é a história do personagem principal, Ted Com o grande amor que ele encontra, né? Na estação, com o guarda-chuva amarelo, a Trace E é uma homenagem de dois fãs Uma homenagem bem simples, assim E aλέ, basicamente, é a história do personagem principal, né? Ou, enfim, etc E, basicamente, é a história do personagem, né?